Não quero mulher viúva, já enterrou o primeiro Não quero ser o segundo, a ir para as mãos do coveiro Não quero mulher viúva, já enterrou o primeiro Não quero ser o segundo, a ir para as mãos do coveiro Não quero, não quero, eu não quero não Não quero mulheres em segunda mão Não quero, não quero, eu não quero não Não quero mulheres em segunda mão A mulher que eu quero, até pode ser baixinha A mulher e a sardinha, querem ser mais pequenina A mulher que eu quero, até pode ser baixinha A mulher e a sardinha, querem ser mais pequenina Não quero, não quero, eu não quero não Não quero mulheres em segunda mão Não quero, não quero, eu não quero não Não quero mulheres em segunda mão Não quero, não quero, eu não quero não Não quero mulheres em segunda mão Não quero, não quero, eu não quero não Não quero mulheres em segunda mão